Começando mais um vlog, o destino de hoje é Conceição da Barra e Itaunas, turistando no Espírito Santo. Já que no centro de Conceição da Barra tem o cais, onde ficam as embarcações que trazem os pescados e também o casarão cultural, que é ponto turístico e aquela foto tradicional tem que ser batida. Quem nunca tirou uma fotinha nesse casarão que atira a primeira pedra? Perto do cais tem a pracinha central, onde está a igreja Nossa Senhora da Conceição. Ela é um charme. O dia estava muito quente e ao lado tem uma sorveteria, então bora experimentar um sorvete? A pracinha da igreja é um charme. Tem as casinhas coloridas e até a maria e fumaça da Estação Conceição da Barra. Estava acontecendo o Festival do Caraguejo e fomos lá conferir. Saídinha tarde para conhecer a orla de Conceição da Barra. Se você nunca foi lá, vai estranhar um pouquinho, porque tem muitas pedras de contenção, porque o mar já invadiu algumas ruas e casas. Então você vai encontrar partes com areia e partes com pedras, um paredão de pedras para conter o mar e não destruir mais casas e ruas além do que ele já destruiu. E aí 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 Amanhecendo na pousada, varanda da praia, que também mudou muito desde a nossa última visita, que foi na nossa lua de mel em 2017. Partimos rumo a Itaúnas, um vilarejo que fica em Conceição da Barra e é movido pelo forró, pelo forró pé-de-serra. Você já dançou um forrózinho para o forró de serra, então tem que conhecer Itaúnas. No centrinho tem esse tronco gigante e a igrejinha de São Sebastião, que também é um encanto. Além de casas, pousadas e o comércio bem rústico. Eu adoro isso. E você, também curte? Lá você vai encontrar também o Parque Estadual de Itaúnas. E não é necessário agendar para fazer visita. E a visitação é gratuita, aberto todos os dias, de 8 às 20. 17 horas. E lá você vai conhecer a história da antiga vila. Vai encontrar os vestígios dos moradores das casas soterradas, um pouco dos animais, conhecer um pouco da cultura também, das tradições do vilarejo. Tem várias trilhas, mas ainda não fizemos nenhuma. Quem sabe da próxima vez. Você já fez alguma trilha? Conta aí. Nos conta como que foi, qual trilha você fez e a sua experiência. Como que foi a sua experiência? E logo na entrada do parque tem um mirante. Onde você vai conseguir tirar fotos lindíssimas. Vai ver o rio, vai ver a ponte. E também tem várias frases de motivação, na vibe positiva. Eu curto muito isso. Então, eu me senti em casa nesse mirante. Tem o balancinho do lado também, onde você pode tirar várias fotos incríveis. E vale a pena você conferir. Voltando para o centrinho. Você vai encontrar várias lojas, bares. E tem uma loja que nós somos apaixonados. É um bar e uma loja de roupa junto. Com estilo rústico, com peças de moto, peças de carro. E a gente curte muito. No centrinho também tem árvores com crochê. Gente, que fofura essa árvore. Dá vontade de levar embora, mas não pode ir. E as famosas dunas. Você que não conhece as dunas de Itaúnas, tem que conferir. É aí embaixo, tem casas soterradas. Essa areia toda soterrou várias casas e formou essa duna. Por isso que é duna de Itaúnas. E aí tem a famosa praia também de Itaúnas. Logo, fica logo depois das dunas. E tem essas passarelas, essas pontezinhas que ligam as dunas até a praia. Aí a gente já estava retornando, porque o sol nesse dia, gente, estava de lascar. O sol estava muito, mas muito quente. E aí eu não posso deixar de contemplar o meu Botafogo, porque estava tirando onda que estava líder do campeonato, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nesse momento o Botafogo era líder do campeonato brasileiro de 2023. Retornando, voltando, subindo essa duna no sol de meio-dia e pouco. E estava o sol muito quente, gente. Estava muito, mas muito quente. Você não tem noção. É um sol pra cada um. Voltando pra pousada no outro dia, é hora de dar tchau, né? Cafezinho básico. E olha essa vista que incrível. A vista da pousada. E aí é triste, mas a gente tem que voltar pra casa, né? Então, bora lá voltar? Sim, fomos de moto. Afinal de contas, a gente estava num evento de motociclistas. E pra economizar também, a gente foi passear e voltou de moto. E aí, você curtiu? Se você curtiu, já sabe, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vlog. Tchau!